Para que haja um sistema judicial eficiente de acordo com o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, é necessário uma inspeção eficaz e com resultados que melhorem os procedimentos dos tribunais e que a justiça seja feita dentro da legalidade. A demanda que o próprio Ministério Público tem, tendo em conta o número atual de procuradores que existem, nós estamos a permitir que procuradores de primeira classe ou procuradores de círculo possam ascender a inspetora superior desde que tenham 15 anos de exercício de funções e mantém-se a regra de que os procuradores gerais de adjuntos é que podem ser procuradores e inspectores superior, mas em caso de não ser possível, abre-se essa possibilidade. Isso permitirá a inspeção funcionar com mais inspectores e também permitirá, através do desenvolvimento de um conjunto de ações por parte da própria inspeção, que ela seja de facto muito mais eficaz e possa cumprir o seu papel dentro do Ministério Público. Na mesma linha foi aprovada a resolução que autoriza o Ministério da Justiça a realizar as despesas na reabilitação e expansão da cadeia regional na Ilha do Fogo. O projeto Orçaro, em 78,8 mil contos, pretende melhorar o sistema prisional no país. Com o Decreto Luglamentar nº 6, de 2017, de 10 de novembro, os reclusos com penas até oito anos podem cumpri-las nos tribunais regionais. Isto, com a obra que o Governo irá efetuar na cadeia de fogo, permitirá a abertura de uma área feminina, permitirá o aumento do número de presos de 45 para 104 e permitirá, acima de tudo, ter um descongestionamento da cadeia central da praia. Ainda na reunião ministerial, foi aprovada a proposta que autoriza a delegação de competências atribuídas ao Estado para os municípios que não possuem uma delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, com vista a uma maior coordenação e acompanhamento das atividades agrárias, a proteção do ambiente e todas as ações do meio rural.